Porra, impressionante. Fiquei de cara, mas tudo bem. Cada um vai ter o que merece. Galerinha, o negócio é o seguinte, ó. V igual a R, V, Z, 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 é ridículo. Tu sabe a voltagem, tu sabe a resistência, tá multiplicando, passa dividindo. Dá 20 amperes. Cara, se tu não tá conseguindo fazer isso, é porque tem alguma coisa muito errada acontecendo. Procura ajuda, meu querido. V igual a R, V, Z, 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 a voltagem é 7,10. Mas a resistência, putz, não sei, a corrente é 5. Tá multiplicando, passa dividindo, dá 20. E 2 ohms, barbaridade. E finalmente, V igual a R, vezes I. Eu não sei a voltagem, sei a resistência e sei a corrente. V igual, 25 vezes 25 é 625. Então, 24 vezes 25 é 600 com a vírgula 60 volts. Muito obrigado pela atenção. Tô de bola. Até mais. Desculpa a demônio.